Dicas CDs, o mural de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Ela só quer roupa de gripe, com sapato alto, andar de carro novo, pra não descer do sal. O lugar tem que ser bife, ela quer aparecer na imprensa ou no jornal, ou até na TV. O copo é importado, a comida é argentina, banho, casa de praia, na bela piscina. Mulher gosta de tu ter dinheiro, tu ter carrão, tu ser estourado, que chama a atenção. Quando chega na balada, só quer bebida boa, não quer ser rebaixada, roubou qualquer pessoa. Mulher gosta de tu ter dinheiro, tu ter carrão, tu ser estourado, que chama a atenção. Quando chega na balada, só quer bebida boa, não quer ser rebaixada, roubou qualquer pessoa. Alô, encantos, composições! É forroceiro, são pisadas, ouvimos! Ela só quer roupa de gripe, com sapato alto, andar de carro novo, pra não descer do sal. O lugar tem que ser bife, ela quer aparecer na imprensa ou no jornal, ou até na TV. O copo é importado, a comida é argentina, banho, casa de praia, na bela piscina. Mulher gosta de tu ter dinheiro, tu ter carrão, tu ser estourado, que chama a atenção. Quando chega na balada, só quer bebida boa, não quer ser rebaixada, roubou qualquer pessoa. Mulher gosta de tu ter dinheiro, tu ter carrão, tu ser estourado, que chama a atenção. Quando chega na balada, só quer bebida boa Não quer ser rebaixada, roubou qualquer pessoa O que os olhos não vê, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que os outros mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô, na toda idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que meu amor é pelas quenga Eu não quero que você se prenda Que meu amor é pelas quenga Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Vivo, meu parceiro, filho turismo Agência, filho turismo Meu parceiro, fico, louco, sonhos e eventos Estamos juntos, menino Vamos ver essa pesada Chama O que os olhos não vê, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que os outros mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô, na toda idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que meu amor é pelas quenga Eu não quero que você se prenda Que meu amor é pelas quenga Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta E assim a gente Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta E assim a gente Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta E assim a gente E a galera massa Vamos fugir Seu Corrozeiros da Pisada ao vivo Vai lá na sua música Ponto com o menino Baixe agora Vamos fugir Tamo junto Eu tô também do youtuber Vamos fugir Vamos simbora E tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um plano Tá ligado que o ré Aqui bota pressão Hoje eu quero Tu pelada Batendo no meu colchão Marca pra nós te ver Pode ser pra foder Hoje eu quero você Venha pra te esfazer No teu jeito Que eu me amarro De quatro Eu jogo rabos Sequenciagem Toma, toma Sequenciagem Vá por lá De quatro Eu jogo rabos de quatro Eu jogo rabos de quatro Eu jogo rabos de quatro E tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado, piro, véi? Aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada batendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra foder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá, porra De quatro, eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá, porra De quatro, eu jogo rabos, de quatro, eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vá, porra Chama, papai! Arrocha, vai! Chama da bota, bebê! Arrocha e vai! Alô, meu parceiro, além de divulgações em Turtóia, no Maranhão, tamo chegando, bebê! Arrocha e vai! Chama! Alô, meu parceiro, é o que eu vivo Alô, oô, nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Alô, oô, pra quem vê eu sou um cara que arrasa na noitada e sofre em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Foda acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou vencer o nível na tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Foda acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou vencer o nível na tática infalível Nem tudo o que eu posto é o que eu vivo Nem tudo o que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou um cara que arrasa na noitada E sobra em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou vencer o nível na tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou vencer o nível na tática infalível Alô galera de Porto de Areia, galera de Maçara Nova, galera de Santa Rita, tá com nós Chama papai, é porrozeiros da pisada Isso é porrozeiros da pisada ao vivo Chama, chama, chama papai, agora vem vai Chega o fim de semana e não para de dançar, dona da porra toda, bobo de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba, bota o cornetão que a novinha mexe a raba Chega o fim de semana e não para de dançar, dona da porra toda, bobo de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba, bota o cornetão que a novinha mexe a raba Chega o fim de semana e não para de dançar Tô na da porra toda, o bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bota o cornetão que a novinha mexe a raba Chega o fim de semana e não para de dançar Tô na da porra toda, o bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bota o cornetão que a novinha mexe a raba Vai, vai, vai Seu cornozeiro, se avisar, não ouvir Chama que é diferente, papai Chegou, se ouvir, se ouvir, vai Porrozeiros da Pisada ao Vivo Chama, chama, chama Acha que é desse jeito, tu vai me enganar Com essa tua cara de soça, você não vai me enrolar O véio aqui é quem te conhece Vareja nada, sabe que tu é experiente Na hora de dar sentada Acha que é desse jeito, tu vai me enganar Com essa tua cara de soça, você não vai me enrolar O véio aqui é quem te conhece Vareja nada, sabe que tu é experiente Porrozeiros da Pisada ao Vivo Chama, papai Acha que é desse jeito, tu vai me enganar Com essa tua cara de soça, você não vai me enrolar O véio aqui é quem te conhece Vareja nada, sabe que tu é experiente Na hora de dar sentada Acha que é desse jeito, tu vai me enganar Com essa tua cara de soça, você não vai me enrolar O véio aqui é quem te conhece Vareja nada, sabe que tu é experiente Segura, menino Meu parceiro Xande nas teclas Léo Bergussa, chama Se ao vivo Certo, rozeiros da Pisada Chama aí, vai Agora diferente você não Me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida Ai meu Deus Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo 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 Le друз Só mais um beijo 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 Sete, rozeiros da Pisada Menino, chama Meu parceiro a ela em divulgações Entre o Torno e o Maranhão Meu parceiro geral em divulgações Tamo junto Sete, rozeiros da Pisada Agora diferente você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer voltar atrás O errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, ai meu Deus Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo, beijo Me dá só mais um beijo, beijo Chama que eu vou Eu tô solteiro, tô feliz, eu tô solteiro, eu vou gastar É muita mulher, eu quero é rapariga Tô solteiro, tô feliz, eu quero é comemorar E vou tomar cachaça até o dia clarear Eu tô no zap, tô mandando luz E já estão curtindo a página do meu facebook Eu tô no zap, hoje tô guitou Hoje vou pra bagaceira, eu quero é fazer amor Eu tô no zap, tô mandando luz E já estão curtindo a página do meu facebook Eu tô no zap, hoje tô guitou Hoje vou pra bagaceira, eu quero é fazer amor Eu batiz Jack está chamando as dovinha, tá me ligando Tô estourado no meu Face, tá bombando Eu batizado, tá chamando as dovinha, tá me ligando Espera aí, já vou, que eu quero é fazer amor Meu atisado tá chamando a novinha, tá me ligando Tô estourado no meu peito, tá bombando Meu atisado tá chamando a novinha, tá me ligando Espera aí, já vou, que eu quero é fazer amor Estoura aí, bebê, esse é porrozinho pisado Essa é a música nossa, esse é o vivo Vai, vai Eu tô solteiro, tô feliz, eu tô solteiro, eu vou gastar É muita mulher, não quero é raparigar Tô solteiro, tô feliz, eu quero é comemorar E vou numa cachaça até um dia clarear Eu tô no zap, tô mandando luz E já estão fugindo a página do meu Facebook Eu tô no zap, hoje tô que tô Hoje vou pra bagazeira, eu quero é fazer amor Eu tô no zap, tô mandando luz E já estão fugindo a página do meu Facebook Eu tô no zap, hoje tô que tô Hoje vou pra bagazeira, eu quero é fazer amor Puxa meu sabonero Estourado papai, esse é porrozinho, essa pisada Deixa lá, vai, bebê Chama aí, vai, vai Chama aí, vai, vai E eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim E tá lotado de mulher bonita Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de saudade Mas vou te mandar o recado O baile tá lotado, mas o 9-9 eu pago Piloto vai ver nossas cenas contes no carro Mas ela vem, saculejando a raba na frente do seu neném Que é bota a dona praba, mas eu vou te dar meu bem Só bota a dona meu bem, só bota a dona meu bem Mas ela vem, saculejando a raba na frente do seu neném Que é bota a dona praba, mas eu vou te dar meu bem Só bota a dona meu bem, só bota a dona meu bem E eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim E tá lotado de mulher bonita Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de saudade Mas vou te mandar o recado O baile tá lotado, mas o 99 eu pago E logo vai ver nossas cenas quentes no carro Mas ela vem, saculejando a raba Na frente do seu neném Que é bota a dona praba Mas eu vou te dar meu bem Só bota a dona meu bem Só bota a dona meu bem Mas ela vem, saculejando a raba Na frente do seu neném Que é bota a dona praba Mas eu vou te dar meu bem Só bota a dona meu bem Só bota a dona meu bem Vai, tchau, tchau Sem porrozeiros da pisada ao vivo Chama aí meu parceiro Léo Percunça Chama aqui se é ao vivo, se é ao vivo Vai Sem porrozeiros da pisada ao vivo Sem porrozeiros da pisada ao vivo Chama na moda papai Chama aí É o piseirão que você gosta Chama, bebê É com esse anico da via não aguenta Novinha, senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta É com esse anico da via não aguenta Novinha, senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta É meu DJ que tá no comando A novinha se prepara O varendão já tá no vale A novinha se acaba É meu DJ que tá no comando A novinha se prepara O varendão já tá no tal E a novinha se acaba É meu DJ que tá no comando Novinha, senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta É com esse anico da via não aguenta Novinha, senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Vai, vai, vai Estamos chegando, galera massa Galera massa de porto de areia Meu parceiro Jean, divulgações Estamos juntos e misturados, papai Se é por você, nos dá pisada ao vivo Chama, chama É com esse anico da via não aguenta Novinha, senta, senta Vai, vai Ela senta, senta Vai, vai Ela senta, senta É com esse anico da via não aguenta Novinha, senta, senta Vai, vai Ela senta, senta Vai, vai É meu DJ que tá no comando A novinha se prepara O varendão já tá no tal E a novinha se acaba Meu DJ que tá no comando A novinha se prepara O varendão já tá no tal E a novinha se acaba É com esse anico da via não aguenta Novinha, senta, senta Vai, vai Ela senta, senta Ela senta, senta É com esse anico da via não aguenta Novinha, senta, senta Vai, vai Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Vai, vai, chama Segura, galera, massa A Céforzinha da Pisada, estúdio musical Meu parceiro João Aldo, vamos um papai Chama, chama, vai